Nossa, caramba, eu dormi praticamente o dia inteiro, até de noite, cara Tá vendo, né? Ficar preso dois dias naquela casa lá não fez tão bem Ai, ai Bom, tem sempre que eu vim aqui por trás pra não passar pro lado ali na frente dos vizinhos e não ver nada Ah, o que que dá pra fazer hoje? Que que é aquilo ali na minha rua? Não é o que eu estou imaginando que seja Ai, nem ferrando Mais um não Calma, calma Temos os mesmos interesses, a gente quer a mesma coisa, acabar com os caçadores Calma, meu querido Pera, que isso, que isso? Não, sai, sai Não posso esquecer que mordida do lobisomem é fatal pro lobo-vírus Ai, caramba Calma, amigo Calma Eu preciso falar com o alfa O alfa de vocês É com ele que você fala Calma, primeiro de tudo, calma Vamos conversar civilizadamente Calma aí, não me bate não Não me bate não Ah, seu bicho idiota Você não me bate não Você não me bata não Você não ouse me bater Quem você tá achando que ia pra me bater? Ah, você volte aqui, mano Ah Nossa Wow Calma Ah Tá Tá, preciso tirar ele da minha rua primeiro Venha Venha Isso Venha 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 Agora sim Vamos sair Um fight Ver quem é o melhor Seu bicho Tô tentando ajudar vocês E a catéia de vocês E vocês tentam me matar De novo Pela nonagésima quinta vez Eu sou mais forte que vocês ainda E vocês saibem disso Sobe aqui então Bicho idiota Tentou te ajudar Ai Ai não Ai Não, não, não Ai Não Pera Não Mordida não Foi uma arranhada Sim, só tem uma arranhada Ai Um arranhão Ah Tá, calma Eu tô bem Tirando o fato que eu tô ficando meio tonto Eu não sei se arranhado de lobisomem também faz alguma coisa Tem algum efeito Eu sei que mordida é fatal Mas arranhão é o que? É Eu não sei Eu tô ficando tonto Só Muito tonto Só que eu não posso sair daqui pra eu ficar olhando ele até ele se transformar E voltar a ser humano Pra ter certeza que ele não vai matar ninguém Ai Eu tô realmente ficando tonto Ai meu Deus Eu não sei Ai caramba Eu acho que eu vou Eu acho que eu Eu acho que eu tô ficando Eu acho que eu vou Eu acho que eu vou É desmaiar Acho que tá na hora de dormir Ai caraca Eu acho que eu tô ficando tonto